E hoje a presidenta Dilma Rousseff recebeu o fotógrafo Sebastião Salgado no Palácio da Alvorada. Durante o encontro, conversaram sobre o projeto Olhos d'Água. A meta é revitalizar o Rio Doce e a partir da recuperação de todas as nascentes da Bacia Hidrográfica, estimadas em cerca de 400 mil. As principais ações do projeto envolvem a restauração ecossistêmica, a produção de mudas de mata atlântica, a extensão ambiental, educação ambiental e também pesquisa científica aplicada.